Aliás, como é que é reviver esse momento? Quem teve a ideia de vocês meio que se encontrarem e fazer tudo de novo? A gente já tinha se juntado há um tempo atrás, eu, Ana Paula, Priscila e a Roberta, né? Pra fazer show dos anos 80. O convite de uma festa lá no Rio de Janeiro, bem conhecida. E a gente se juntou e começou a fazer show. A Ana ficou um pouquinho, saiu porque casou, ficou gravada do Davi. Aí depois a... Há 18 anos atrás. Depois a Beta também. E foi eu, Priscila, até 2019. Não, e o interessante, Lu, que quando a gente voltou nesse projeto em 2005, o primeiro programa que a gente fez foi o seu. É, eu me lembro. A gente veio aqui. A gente já tinha falado sobre isso, só que eu não achei que era em 2005, pelo amor de Deus. Eu me lembro do tempo. Pois é. Eu também tava. Eu não tava nem aqui, eu tava lá, eu era criança, nem me lembro desse momento. Você não lembra desse momento, né? Não, mas a gente se orgulha. Era infantil. Tá todo mundo bem, né? Sim, tá tudo certo. Mas vocês começaram muito cedo, muito, muito cedo. Muito novinhos. É uma coisa assim, a pessoa começa a trabalhar com 9, 10, 11 anos. Vocês tinham esse sonho? Não era trabalho pra vocês? Era tipo quase... Ah, o sonho era estar do lado da Xuxa, né? A Xuxa tinha trabalho pra consequência, né? É verdade. A Xuxa até hoje, quando a gente fica perto dela, né, Lu? É uma coisa de logo mais. Eu não tinha essa noção de querer ser famosa, de trabalhar na TV. Mas era trabalho. Era trabalho, muito trabalho. Tinha que ter muita disciplina, muita responsabilidade. A gente era muito exigidas ali dentro. Mas era uma diversão. Não tinha o tal do burnout? Porque hoje em dia, né? A gente nem tinha noção, né? A gente nem falava, né? Vocês trabalhavam muito. E aí vocês tinham que dormir, tinha que estudar, tinha que ir pra escola. Como é que a gente resolvia tudo isso? Como conciliaram? Ah, com tempo, 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 tempo. Era uma maracona, né? Como é que conciliava a trabalho? Mas era uma maracona, né? A gente tentava, sabe, Simone? A gente tentava. A gente chegava pra gravação. Vamos começar a segunda-feira, vai. Segunda-feira, eu acho que era o único dia que a gente tinha lido. Era o nosso dia de descanso. Que era o dia de descanso pra fazer unha, às vezes refazer mala. Unha com 12 anos já? A gente tinha que fazer. A gente tinha que estar impecável. A gente tinha que estar arrumadinha. Aí terça, quarta e quinta... Não podia pintar, tá? Era só, tipo, limpar, bonitinho. Terça, quarta e quinta era a gravação do programa lá no Teatro Félix, né? Terça e quarta a gente gravava. Às vezes quinta, às vezes não. E aí tava que horas, vai, terça e quarta? Uma da tarde começava, né? É, a gente chegava pra gravar uma da tarde. Levando, aí a gente chegava em casa umas duas, três, pra acordar às sete pra escola. Gente, mas... Acordava. Muitas vezes a minha professora, eu tava dormindo, assim, na carteira. E uma vez uma amiga minha falou que alguém quis acordar. E ela falou, não, não, não. Não acorda ela, não, porque ela trabalhou a noite inteira. Deixa ela dormir. Repetiram de ano? Eu repeti a quinta. Também não tinha como, né? Então, é isso que eu tô perguntando. Eu dormi duas horas da manhã... Eu não repeti, não. Repeti antes de entrar. Dormia duas horas da manhã, acordava às sete? Como que faz? Depois de uma semana, duas, tá exausta. Crianças também, né? A gente tinha uma energia diferente. Mas é bem complicado, né? Por conciliar a agenda profissional da escola. Mas a gente tinha que dar um jeito, porque também... Mas gostavam mesmo. Ah, a gente gostava. Mas quando tinha uma coisa... Os amiguinhos do colégio falavam assim, nossa, a gente vê vocês na Xuxa. Tinha isso? Sempre, sempre. E aí vocês curtiam isso. E depois eles acostumavam com a gente. Às vezes, pegava matéria e mandava pra gente pra nos ajudar também. Aí, os dias de folga, né, Pri? A gente tinha que ensaiar com o Barry lá no Leblon, na academia, o dia inteiro. E final de semana, a gente ia pra Argentina, gravava cinco programas, porque na Argentina também era diário. Então, revezava. Não eram sempre as mesmas. Então, às vezes eu ia, às vezes a Priscila ia, às vezes a Cátia ia. Ia fazer revezamento. Aí, a gente voltava. E nas nossas férias, a gente ia pra Espanha pra gravar o Xuxa Parque, que passava o ano todo, no sábado. Me falaram que foi uma febre na Argentina. Sim, mais do que aqui. Vocês tinham noção da magnitude do trabalho de vocês ou não? A gente foi ter nós pouco, né, Karina? Ah, eu fui ter quando eu saí mesmo, porque foi quando eu comecei a ter o verdadeiro contato com o público. Mas eu não tinha. Porque eu não tinha. A gente tinha muito pouco, muito pouco. E a gente trabalhava tanto que a gente não parava pra pensar nessas coisas, né? E a gente não saía, né, dia a dia. E era uma outra realidade, né? A gente só queria receber e doar. Elas pararam a Argentina, Lu. Foi uma coisa de louco, né? Não podiam sair do hotel. Não, não podiam. Uma rotina difícil também da Argentina. Na verdade, a gente podia sair de nenhum hotel. A gente ficava 15 dentro de um carro. Aí ficavam várias janelinhas. Vocês achavam estranho, como criança, ver esse povo gritando? Porque até hoje, a gente encontra fãs. Tem gente que olha pra minha cara e começa a chorar. Eu acho... Eu, às vezes... É, às vezes você olha e você fala... A gente gosta da pessoa, mas é... Você, como criança, vendo uma pessoa chorar por sua causa, Talvez você... Não é um pouco estranho, talvez? É, a gente cresceu com isso, né? A gente acabou se acostumando. Era a nossa realidade. E, como a Kátia disse, a gente veio ter noção mesmo desse amor todo depois que a gente saiu. Porque a gente olhou de fora. Sim. E aí, realmente, a gente percebeu o tanto que a gente era grande. O tanto que a gente conquistou as pessoas, né? A gente entrava na casa das pessoas todos os dias, né? Que loucura, né? A Simone aqui era fã mesmo. Não, eu fiquei... A Simone já disse que ela quis ser paquita. Gente, porque assim, mexeu com toda... A gente não tinha opção, assim. A gente achou, já era tudo. E as paquitas eram o que a gente queria ser. Era mágico. Era mágico. Quando encontrei cada uma delas... Apresentador, influência, era aquilo. Era aquilo. E assim, a gente seguia. A gente era um padrão, né? A gente copiava. A gente queria ser igual mesmo. É tipo as influências de hoje, né? Porque hoje as menininhas querem ser influencers, querem youtuber. A gente queria ser paquita, copiava paquita. Era uma coisa incrível. O legal, sabe o que é? Com o nosso documentário hoje, né? Que tá aí na plataforma. Primeiro lugar desde o dia 16, né? Sim. Que foi lançado em setembro. O legal é que a gente tá pegando esse público que tem agora... Não, o que já curtiu. E a galerinha nova. Por quê? A mãe fica enlouquecida, quer ver o documentário, a filha e o filho, né? Sim, todo mundo vai junto. O marido, todo mundo vai junto. Então, a galerinha nova da internet, que a gente não tinha isso, tá captando isso e tá ficando fã das paquitas. Então, a gente tá pegando agora todas as idades, graças a Deus, né? E eles tão amando. E eles tão amando. Pra ganhar dinheiro naquela época? Olha, não deu pra ficar rica, Lu. Mas deu pra gente... Quando vocês eram crianças, vocês conseguiam gastar o dinheiro com coisinhas de vocês, ir pra Disney, sei lá, fazer aquelas coisas? A gente não tinha tempo pra ir pra Disney. A gente ganhou a nossa viagem, né? Pra Disney quando a gente... Meu primeiro salário, eu gastei tudo com boneca. Que bonitinhas. Depois a gente vai falar do livro. Eu quero saber se é verdade que vocês se ressentem de não ter ganhado mais dinheiro. É verdade isso? A gente vai falar do dinheiro daqui a pouco.